Santo Antônio da Platina está promovendo o programa Família Acolhedora. Você tem a oportunidade, preste bem atenção, uma boa oportunidade em suas mãos agora. Coloca na tela, por gentileza, produção, se você quer fazer o bem, chegou a sua hora, gente, olha só que bacana. Serviço Família Acolhedora em Santo Antônio da Platina, gente. Você, olha só, acolher uma criança ou adolescente significa acompanhá-los, ajudá-los a entender o seu passado, a viver o presente e a olhar sem medo o futuro. Acolha essa ideia. Você pode fazer parte dessa história. Vou resumir para você. Você vai ter a chance de acolher alguém na sua casa, gente. Olha só que bacana isso aí. A audiência pública da apresentação do programa acontece no próximo dia 10 de agosto de 2018, às 19h30, na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. É aberto a todas as pessoas que tiverem interesse, tá bom? A palestrante será a Neuza Ceruti, que é coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar em Cascavel. Inclusive, o programa é referência nacional. Maiores informações, você pode entrar em contato pelo telefone 43-3534-3378. Se você gosta de fazer o bem, se você gosta de fazer o bem ao próximo, esse programa foi feito para você. Então, compartilha esse vídeo, marca pessoas de bem que você tem aí no seu Facebook, tá bom? Para você ter oportunidade, tá bom? Inclusive, para você que conhece alguém que mora sozinho, por exemplo, às vezes a sua avó mora sozinha, por exemplo, a sua tia mora sozinha, entre em contato, vai lá, convida ela para participar, para conhecer esse programa e ter a possibilidade de acolher um próximo aí na sua residência, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá.